Olá pessoal, vamos começar agora o nosso curso de teclado para iniciantes. Como o nome já diz, para iniciantes, aqueles que não tem muito conhecimento na teoria e na prática do uso do teclado. Então, através desse curso, você vai ser capaz de aprender a teoria e vai ser capaz de tocar várias músicas utilizando cifra e utilizando partitura. Esse programa está reservado àquelas pessoas que gostam de tocar hinos de louvor a Deus. Então, vamos iniciar. Então, na nossa primeira aula, nós temos o assunto chamado de pauta ou pentagrama. Então, pauta ou pentagrama é o conjunto de cinco linhas. E quatro espaços, onde são colocadas notas musicais. As linhas e os espaços são contados de baixo para cima. Então, nós temos cinco linhas. Então, temos a primeira linha, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta linha. É contado de baixo para cima e temos os espaços. Então, esse é o primeiro espaço, o segundo, o terceiro e quatro espaços. Onde essas linhas e esses espaços serão colocados símbolos que vão representar as notas musicais. Obviamente, não existe apenas o posicionamento dessas notas musicais nesses cinco linhas e nos quatro espaços. Nós iremos ver, posteriormente, que pode ser colocado na parte superior e pode ser colocado também na parte inferior. Certo? Para dar o nome às notas, nós precisamos de um símbolo do lado esquerdo da pauta ou do pentagrama. E esses símbolos são chamados de claves. Então, a primeira nós iremos ver a clave de sol, com esse símbolo. Ele é escrito na segunda linha. Há algum tempo atrás, também era usado na primeira linha. É usado para sons médios. Geralmente, os cantores, a melodia é colocada na clave de sol. Tem outra clave também, chamada de clave de fá. É esse símbolo aqui. Ela é escrita na terceira ou na quarta linha. Ela é utilizada para sons graves. Geralmente, em uma música, são utilizadas para os homens. Clave de dó. Esse símbolo. Escrita na primeira, segunda, terceira ou quarta linha. Elas são utilizadas para sons agudos. Agora, vamos ver o nome das notas nas linhas. Então, na clave de sol, nós temos aqui, ela é colocada, nesse caso, na segunda linha. Então, essa segunda linha vai ser a nossa referência. Se a clave é chamada de sol, essa segunda linha, a nota será sol. Então, ela vai ser a referência. Então, a partir dela é que a gente vai dar o nome e as notas. Então, ó. Mi é a primeira linha. Aí tem um espaço. Segunda linha, sol. Aí tem um espaço. Terceira linha, si. Espaço. Quarta linha, ré. Tem um espaço. Quinta linha, é fá. Aqui no primeiro espaço, nós temos. Primeiro espaço é fá. Aí tem uma linha, pula. Segundo espaço é lá. Aí tem uma linha. Terceiro espaço é dó. Aí pula uma linha. Quarto espaço, mi. Então, para você decorar, nas linhas, as notas são, mi, sol, si, ré, fá. Mi, sol, si, ré, fá. E nos espaços, fá, lá, dó, mi. Fá, lá, dó, mi. Aí você que está iniciando agora, pode perguntar. Aqui é fá. E aqui embaixo também é fá. Só que quando a nota é colocada mais abaixo, a nota é mais grave. Quando ela vai subindo, a nota vai ficando mais aguda. Então, aqui é um fá grave e aqui é um fá agudo. Do mesmo jeito, qualquer um anota. Mi, primeira linha, e mi no quarto espaço. Esse mi na primeira linha é mais grave do que esse que é o mi no quarto espaço. Então, quanto mais na parte inferior, mais grave. Quando ele anota, vai subindo, ele vai ficando mais agudo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.